No vídeo de hoje nós vamos descobrir qual foi o consumo do meu Fusca com injeção eletrônica numa viagem de quase 1300 quilômetros, então roda o vídeo! Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Júlia Norbiato e no vídeo de hoje galera a gente vai estar mostrando pra vocês aí o consumo do meu Fusca, que é a injeção eletrônica no motor numa viagem aí ó, no total de mais de mil quilômetros aí ó, a gente vai estar viajando aí com ele pra Foz do Iguaçu, daqui de Rio Bom até Foz do Iguaçu, é mais de 500 quilômetros aí e nós vamos tirar essa média do Fuscão aí, né Gustavo? É isso aí né Júlia, vamos fazer essa média aí pra mostrar pro pessoal né Júlia? Isso aí! No total aí vai andar mais de mil quilômetros né? Isso, nós vamos fazer a média de ida e volta pra ter certinho aí quanto que o Fusca Foguete fez aí ó mas pra quem tá chegando agora nesse vídeo, falar pra vocês aí então que o meu Fusca é um Fusca ano 1986 ele é uma última série né, daqueles últimos 850 que saíram ele é o 837 ó, vem ver aqui ó, vou mostrar o motor dele pra vocês também ó mas dá uma olhada aqui ó, aqui tá escrito última série, 837 de 850 mostra aí pro pessoal Gustavo, tá dando pra ver aí? Aí ó, então vou mostrar o motor dele pra vocês pessoal, olha aí ó então o motor dele é um motor 1600 né, e tá com o kit da injeção eletrônica pessoal daí tá quatro bicos, um pra cada pistão né Gu? É isso aí né Júlio, então o motorzão tá bom aí né Júlio, pra pegar a estrada aí e andar o bicho anda bem né Júlio? Verdade, então a gente vai tá fazendo essa viagem, vamos tirar essa média dele aí também vamos tá indo em quatro pessoas né, mais umas malas aí então vamos ver aí quanto que o Fuscão vai, como que ele vai se comportar né Gustavo? Verdade hein Júlio, mas o Fuscão é econômico né Júlio? É econômico ó, vamos ver se ele na estrada aí vai ser bem mais econômico aí também né É, vamos ver se ele vai fazer uma média top aí ó, vem aqui que eu vou mostrar pro pessoal aí que não viu aí ó, interna do foguete aí, esse é o nosso querido foguete que ele é um foguete que voa na estrada hein pessoal É aí ó, todo originalzinho aí né Júlio? Isso ó Então o Fuscão tá ajeitado É, o foguete tá pronto pra pegar a estrada Então a gente vai sair de viagem aqui Aí a hora que a gente tiver no posto ali, que a gente vai passar no posto Encher o tanque do Fuscão e seguir viagem aí eu vou mostrar pra vocês Então acompanha o vídeo aí pessoal, vamos que vamos! Aí galera, então paramos aqui no posto Vou mostrar pra vocês agora a quilometragem que tá o Fuscão aqui ó Pra gente fazer essa média dele hein Então ó, vamos ver, vamos encher o tanque do Fuscão Vamos ver quantos quilômetros que tá hein Aí pessoal, olha aí ó, então Tá 17.307 hein É a hora que nós tá enchendo o tanque Então depois nós vamos ver aí pra tirar essa média hein Vamos lá Aí Gustavo, então o tanque do Fuscão é cheio né? Aí sim gente, o tanque é cheio ali Agora é só chegar o Paulo Fuguete aí Pô, agora é só pegar a estrada né gente Só pegar a estrada pessoal Então vamos que vamos Vamos tirar essa média do Fuscão hein Aí pessoal, então ó, já estamos quase chegando aqui em Foz do Iguaçu Praticamente E vamos encher o tanque do Fuscão de novo Vou mostrar pra vocês a quilometragem que tá aqui então Vou mostrar aqui pra vocês ó Olha aí gente Então tá 17.779 hein E o tanque Ali ó Tá ali, não tá Quase meio tanque ali ó Vamos ver quantos litros vai ir hein Vou mostrar pra vocês Aí pessoal, então já tá enchendo aí ó Já foi 12, 13 litros E vamos encher o tanque do Fuscão aí ó E aí pessoal, então já saímos do posto lá ó E então vamos fazer a média do Fuscão aí ó Como vocês viram né ó, tá aparecendo na conta aqui do lado pra vocês ó É, então a gente rodou 472 quilômetros com o Fuscão aí ó E ele consumiu 32 litros, 0,09 como vocês viram aí ó Então a média dele foi 14,70 ó Pra vocês verem ó 14,7 hein Gustavo Isso aí né Júlio Foi econômico aí hein Júlio Foi econômico hein Na média de 100, 110, 90 né Júlio E não passou de 110 ali nele né Aham, tranquilinho assim Vixe, o Fuscão Nossa gente, o Fuscão veio bravo hein E fez uma média, nossa econômica né E a gente já tá quase chegando aqui em Foz do Iguaçu né Júlio Isso ó, a rodovia aí gente ó Tamo quase chegando lá, faltam uns 55 quilômetros mais ou menos né É isso aí pessoal Agora é 5, 5 e meia da manhã mais ou menos Vamo que vamo pessoal Vamo que vamo Buscão tá que tá hein Depois na volta Que é daqui 3 dias mais ou menos A gente vai fazer também a média dele na volta né Gu Tudo nesse vídeo ainda hein Então acompanha o vídeo aí pessoal Vamo ver como é que vai se comportar na volta aí também né Gu É isso aí né Júlio Então vamo que vamo pessoal Aí pessoal, então abastecendo o Fuscão aí ó Vamo ver quantos litros que vai dar hein Vamo ver Aí pessoal, então já tamo na estrada aqui com o Fusca ó Então vamo fazer a conta aí da média ó Pra vocês verem ó Nós rodamos 402 quilômetros né E gente, é o 26 litros, vírgula 6 Então ó, o resultado disso foi que o Fusca fez 15,07 pessoal Olha aí Nossa hein O Fuscão fez uma média boa hein Gustavo Aí ó Média boa hein Júlio O salão que tá dirigindo aí ó Isso aí né Júlio Aí ele fez 14,8 lá parece né Isso aí né E pra voltar agora nessa primeira média ele fez 15,2 né Júlio Isso, 15,07 Ah, 0,07 aí ó Pessoal, então ó, o Fuscão ó Surpreendeu a gente aí ó Que na ida ele fez 14 né E na volta que a gente achou que ia fazer um pouco menos Que a gente andou dentro da cidade lá com ele Foi nos passeios né É, ele surpreendeu Fez 15,07 ó Fuscão, nossa Tá que tá econômico hein pessoal Que que vocês acharam hein Aí sim, surpreendeu Porque a gente tá em quatro aqui dentro do Fusca Mais as malas né Ó Gostei do foguete hein Ó, tá econômico pessoal Então ó É que nós trocamos os pneus dele também né Trocamos os amortecedores E tá gostoso de andar com ele na pista hein galera Então Nossa, muito legal Ó uma Kombi passando ali ó E é isso gente Tamo na estrada aqui Vamos chegar lá E Bora Fuscão é bala hein gente Vamo que vamo Pessoal, então nós já chegamos da viagem aí ó Ó o Fuscão foguete aí pessoal Esse foi o consumo dele aí ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque o Fuscão surpreendeu aí Foi econômico né galera Comenta aí ó O que vocês acharam Foi uma viagem aí de mais ou menos 1240 quilômetros A gente rodou ao todo Rodamos lá dentro da cidade Como eu já disse pra vocês também E o Fuscão ó Surpreendeu hein A gente quando comprou ele Que a gente veio de Ponta Grossa até aqui Que é 200 e pouquinhos quilômetros Ele fez 16 quilômetros com litro Que ele tava mais leve né Tinha só duas pessoas dentro dele Surpreendeu gente Ó eu recomendo Você que tem um projeto aí Que é colocar no seu Fusca né Esse kit de injeção né Que tá no meu é o da Kombi E ó eu recomendo Porque o Fusca Além de andar bem ali ó É econômico pessoal Ó eu espero que vocês tenham gostado De tirar essa média aí Junto com a gente nesse vídeo E é isso pessoal Fuscão foguete aí Surpreendeu né galera Então tá aí o Fuscão 86 Última série Meu Fusca querido Que eu amo tanto Tá com injeção eletrônica E esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa o like aí ó Não esquece Se inscreve aí no canal Pra não perder os nossos próximos vídeos aí ó E assiste os vídeos anteriores aí ó Que a gente curtiu muito lá dentro de Foz do Iguaçu Fomos com o Fuscão em vários lugares Vai tá tudo aí na descrição do vídeo E é isso pessoal Então segue a gente no Instagram Aqui que tá aparecendo E até o próximo vídeo gente Valeu É nóis e fui Ah galera E agora eu vou mandar alguns salves pra vocês hein Ó Já queria começar mandando um abração aí pro Vanderlei Que tem uma lanchonete na rodoviária de Apucarana aí ó Tá assistindo os vídeos do canal Um abração pra você Vanderlei Tudo de bom hein Um abraço agora pro Josias Rodrigues Que mora em São Bento do Tocantins Lá em Tocantins Um abração pra você Josias Muito obrigada por estar acompanhando a gente hein Um salve também pro Anderson Lima Pra Jaqueline Pra Monalisa E pra Hilary hein Um abração pra vocês Muito obrigada por estar curtindo Acompanhando a gente Valeu Um salve também pro Ivan Geraldo Costa Almeida Que mora em Barão de Cocais Lá em Minas Gerais hein Um abração pra você Ivan Muito obrigada hein Um salve também pro Mário Bertolim Filho Que mora em Barbacena Valeu Mário Um salve pra você hein Um abraço agora pro Roberto de Souza Que comentou aí Valeu Roberto Muito obrigada Um abraço agora pro Nil Neu Que é um canal que comentou aí ó Um abração pra você Obrigado por estar acompanhando os vídeos hein Agora um abração aí pro Jadir Vieira de Souza Que mora em Presidente Prudente Lá em São Paulo Um abração pra você Jadir Valeu mesmo por estar curtindo os vídeos hein Um salve também pro Jorge Toledo Que mora em Volta Redonda Lá no Rio de Janeiro hein Um abração pra você Jorge Muito obrigada hein Um salve agora pro Mauro Albuquerque Que comentou aí ó Valeu Mauro Muito obrigada Um salve agora pro Marcondes Dias Que mora em Maracajú Lá no Mato Grosso do Sul ó Valeu Marcondes Muito obrigada mesmo hein Um salve também pro Donizete do Carmo Que mora em Bauru Em São Paulo Sempre comenta aí Que não é pra esquecer dele Do salve aí ó Então um salve pra você Donizete Muito obrigada hein Um salve também pro JB De Rio de Janeiro Que comentou aí ó Valeu JB Obrigado mesmo por estar assistindo os vídeos hein E pra finalizar E pra finalizar O canal Vinicão Memes Pediu um salve aí pra cidade de São Sebastião da Grama Lá em São Paulo hein Diz que lá é a cidade das Gaiolas de Trilha hein Ó que top hein Aí sim hein Um abração pra vocês aí Todos da cidade de São Sebastião da Grama E um salve aí pro Vinicão Memes hein Valeu hein Então esses foram os salves de hoje pessoal Muito obrigada a todos que acompanharam o vídeo até aqui ó Espero que vocês tenham gostado da média do Fuscão aí E eu vou ficando por aqui pessoal Até o próximo vídeo hein Valeu É nóis e fui Tchau